E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Brasileiro e este é o RetroGames BR 3.0. Hoje seguindo a nossa série dominical de Soldier of Fortune, vamos para a nossa décima sexta parte. Não sei o que bagulho me espera, mas vamos ver pessoal, a tendência é muito tiroteio, tripa-sangue e perna voando pra tudo que é lado. Vamos ver o que a jogatina nos espera. Por favor, deixem um likezinho no vídeo, muito importante, que puder aquela força. A gente tá num momento conturbado no canal, estamos de quarentena forçada, até junho sem poder fazer lives, por causa de uma imundícia de um strike do YouTube, mas faz parte da jogatina. Vamos jogando, gravadinho, manter algumas séries ativas, jogos novos, jogos que vocês votam na enquete e eu vou lá e experimento. E assim a gente vai dinamizando o canal, até normalizar, até poder fazer uns diazinhos de live. Bacana que a live é muito interessante pra gente poder interagir tranquilamente. Certo pessoal, já falei demais e bora pra vinheta. Beleza, a música aqui tocando, a gente tá naquela coisa na fazenda, acelerando, não sei o que que é. A sangra lá, tem que despar, já tem um kit médico aqui e um boletezinho, mas eu tô full, né, tô 100%. A música aqui é um kit médico, nossa senhora, nem comecei, pô. Tá me dando um tiro nos 10. A vantagem da 12 é essa, a 12 não tem conversa. Achei de desmembros, louco. Esse é 4 aqui, tem missão. Beleza, aqui eu tô tranquilo, será que é aqui que eu tenho que ir? Ele tem uma saída. Opa, ganhadinha na mão, show de bola. Mataram a vaca! Ai meu Deus! Eita, mano, eu adoro como estoura isso, olha lá. Mas tinha, parecia que tinha uma saída com... Vai por cima. Aqui por baixo tem outra, não sei como é que abaixo é a cabeça. Ai meu Deus! Tô também tancado essa escada aqui, mas... Caraca, estou vendo a cabeça de novo. Essa é tão bonita. Não sei o que é, é o C que é abaixo, né? Deve ter alguma coisinha aqui por baixo, pera. Caraca, tudo aqui. Vai, boneco. Vai lá. Era isso? Era, mas dá pra matar o açougueiro lá, pô. Então tá, vamos lá. Vamos carregar, pegar a munição. O açougueiro já tava esperando. Nossa, subiu, não é? Nossa senhora, adoro como estoura isso. Estou esperando o que gerar a cabeça. Nada como um desmemoramento saudável. Ficou fechado aqui, pô. Nossa senhora, isso aí foi bonito, tá? Ai, ai. Pô, mas é bem bacia do bagulho. Eu tô me atirando, sei que essa porta aqui tá aberta. Tem que fazer parkour e altos esquema. Tem um botãozinho, todo botão que tem aberto. Muito legal. Pular e acocar ao mesmo tempo. Essa trilhazinha tá muito bacana. Não sei se tá muito audível pra vocês. Se tá bem audível, mas tá... Se tem uma batucada bacana tocando aqui. Dá uma porta se tudo fechado. Vai carregar. Tem uma saída pra cá ou pra cá? É, vai ao lado certo. Volta. Nossa senhora. Ela se foi abraçadora. Foi me atirando lá em cima? Eita, não. Ela se foi do escurodor. Fechado. Amantei a vaca. Ah, pica o piano da vaca, não. Fica que nada. A vaca depois vira vai virar hambúrguer mesmo. Essas aqui não tem muito o que fazer. Tem mais vinhas em cima. Não é caminho. Deixa eu pegar uma outra arma. Porque essa aqui também já não tem mais nada pra me oferecer. Não tem alguma coisa. Vamos lá, não. Não consigo subir pra pegar os recursos. Fala, aquele botão fechou aí. Nossa senhora. O que que eu tô falando ali? Estourar esses trens aqui. Vou pegar pra ver que eu passe. Se eu tô fechado. Vou circular esses trens. Coletizinho. Ah, não sei o que você tá. Estourar, nossa senhora. Rasguei o cara na metade. Vamos ver até onde eu consigo desbordar. Nossa senhora. Aqui é a perna. Foda-me lá. Pô, eu nem entro. Os homens já estão me dando tiro. Legal os grintinhos. Acionei uma alavanca. Não sei o que que eu fiz, mano. Vamos no entro. O cara já entra me chumando. Pô, que sacanagem. Essa aqui é... Credo, olha o cocô do homem. O cara tava no vaso. Que nojo. Essa aqui é aquela porta que tava fechada? Não adianta nada. Kit médico. Eu tenho kit. Pera aí. Aí, quero Z. Quero ver a vida. Não, não. Tem que olhar de novo. O cara tá fazendo cocô, rapaz. Os caras ainda teve a cara que pode botar o cocô do homem ali. Tá, mano. Deixa eu contar. Fechado. Você quer ir lá pra fora, então? Tá fechado aqui, pô. Ah, eu acho que eu abri esse caminho. Acho que não é uma porta. É, que nojo. Tem que ir lá pra frente. Ah, eu preciso de uma habilidade. No meio de distância. E aí, ó. Ah, não sei se é mais. Estão ali no ar. Estão ali no ar. Estão ali no ar. Têm de ser mais faesca ali no ar. Não vou arriscar saindo. Vamos sair daqui daqui. Ele tá armando agora. Isso aqui é uma serra elétrica. Isso aqui eu posso pegar. Não posso. É esse cibrego da serra elétrica. É. Nossa senhora. Logo eu vou atirando pra cair nos meus. Tá chato. Aqui não tem nada. Morte grátis. Desviando dentro das carniças. Tapete de sangue. Ai. Não precisa do que... Eu queria... Nossa. O homem deitou. A perna ficou. Não tem granada mais. Ah. Cê bate. Cê bate. Vou pegar meu. Shotgun. Aí. Cartucho cheio. Cê bate. Agora que eu já estou... Inscrevei deonas. Eu. Dois. Aqui tá escondido. Sai. É. Parece que, parece que se vê um caminho. É. Nem cheguei. Os caras estão jogando chumando Foi e foi Passa aqui É isso ai Caraca Aqui é a perna Só coisa saudável Aqui tem já, agora tem o caminho para passar Carro maluca Fechado, fechado Aqui tem o turnador, sai ai Carro maluca Música Que susto! Deixa o volume elevado aqui de Árabe 2 portas 2 portas Vamos Já subiando aqui, então eu vou tirar o que foi isto Deixa eu ver como é que é a esquerda Acho que a granadinha já peguei Aí já temos esses tranquiladores Tem um perigo Tem um perigo Tem um perigo de vir? Ah, mas esta na coca Ah, esta na coca Ah, esta na coca Estou ficando sem vida Tem um skit medico para cá e eu não estou vendo Mas esta na coca A gente vai ter lascado Caminho Estão em trás Estou dentro de um boot Não sei se vai sair em um lugar seguro Acho que não O cara ia me chumar Não sei se vai sair Um de cada lado Sacanagem Não sei se vai ter que ir Estou dentro de um vestido Ah, meu Deus Eu tenho um frigorífico Estou aqui com tudo Eu tenho um kit Eu tenho um kit Catei munição Catei munição Só não pegue as facas Agora tem o kit Tem bolete O kit medico O kit medico Ele dá cheio A porta rápida Abre 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 A porta A porta A porta Na porta A porta 1 1 2 Abre A porta Tem essa salinha que eu já passei, vou me arriscar por ali, com o momento de cair naqueta do trolador já era pra ficar aberto Vamos fechar agora, será que eu tenho que parar ali mesmo? Ah é a mesma parte que eu fui, então eram dois caminhos mesmo, fiz todo aquele caminho Já fiz os caminhos também, esse caminho me leva pra cima e o outro me leva pra baixo Ficou nozado, não percebi Fechado, bom boiê Fechado, esse aqui eu já girei Será que se foi alguma coisa ou estou girando de patentes aqui? Estou girando de burros, não sei Sobe Aqui era só o frigorífico Ah, tinha um caminho aqui rapaz Foi tanto que não reparei Ah lá, deixa só Deixar umas bombas plásticos O pior que se fosse eu tinha que colar um pouco mais Eu não quero sair Se tiver alguém escondido ali já era Não vou me arriscar aqui nesse poço Não vou me arriscar aqui nesse poço Não vou me arriscar aqui nesse poço Ué Será que é por aqui mesmo que eu tenho que ir? É só o que falta Ah, movimentos, será que eu entro por aqui ou não reto? Não vou me arriscar Eu caí naquela sala que estava com o fogo fechando Ou seja O que o alto quiser Ah não, que sujo Nossa senhora, caí no mar de sangue Que nojo Eita Que nojo Nossa senhora Aqui não deve ter ninguém Tem só doença Aqui é nada É uma arma de sangue Esgoto frigorífico Só tem sangue de boi Não é alguém Tem um buraco ali Talvez também não Esse caminho também não pode ser Olha o triturador Aqui é onde os trituradores iam me lançar se eu tivesse a ter Esse triturador Olha agora Também com o Super Mario Pô, caí limpinho ainda Rapaz, que nojo Mas deu certo Conseguimos passar da fase Mais algumas kills bacana Não morremos Agora Estamos Embaixo do frigorífico Rapaz, coberta de sangue Que bagulho nojento Mas a próxima jogatina fica pro próximo domingo Beleza pessoal, espero que vocês tenham curtido Muito obrigado por que curtiu até aqui Não esqueça de deixar o joinha no vídeo É muito importante Se você puder se inscrever Se inscreva A meta é a final 5 mil inscritos até o final do ano E em junho estamos de volta com as lives Até a próxima Tchau 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 Tchau